oi gente tudo beleza nós agora que mais uma Gameplay tracendo aí para vocês mais um rúdio chiquetoso galerinha, é rapaziada, mais uma atualização e hoje galerinha, estou no mapa, mapa agora, Rota FG galerinha, está com o nome agora, estradas desafiadoras, Rota FG, esse mapa, a gente colocou muito mais né, vou falar que é outro tipo de Rota, estradas desafiadoras, Rota FG, versão 1.8 galerinha, né, era um Sétio né, Rota FG, então, a gente vai estar rodando aí, com vocês, estou com a Scania aí do Tiozão Gamer, já também atualizada, pronto, Rota FG, galerinha, vou dar uma dica pra vocês aqui, falando em atualização, antes de eu puxar aqui, mapa, 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 vocês querem baixar o mapa, que é Scania agora, os outros mods do canal, atualizados, serão todos via lauribagni.com, vocês vão acessar a aba, é a página de downloads free, tá galera aí, vai estar lá pra vocês fazerem download, tá? todos os downloads agora do canal serão públicos lá, tá? você vai abrir o TX-T que tem lá, tá? que é o link de download, os links na verdade, o caso aí, por exemplo, é o Sultana Panorama, que também é atualizado tem dois links lá, galerinha, com a Skidit, você vai baixar a Skidit e o link você vai baixar o ônibus, né? você vai baixar o ônibus, né? tem um link, o mapa do TX-T tem três links, né? é o mapa que é a base, a DEF, mais aí, é... e mais aí, um complemento aí que tá aí no DLC pra vocês, galerinha, lembrando que DLC eu não tenho como testar você tem que testar e dar um feedback depois, tá bom? como eu vou te dar hoje, hoje, esse vídeo aqui é o de download do TX-T, eu vou dar um feedback nesse vídeo, no comentário aí como até mesmo nos grupos aí, com nossas redes sociais dele, no canal, beleza? tá ouvindo? tá vendo o barulhinho, é a Joana brincando com a chave, então reparem... galerinha, quem não conhece esse mapa, esse mapa é de desafios, por isso que esse mapa é desafiadores, tá? é um mapa bem difícil mesmo, tem gente que curte, que é verdade, que eu tira esse mapa dá pra rodar na MT também, eu vou dar uma coisa aqui pra você falar pode rodar na MT que você já conhece também, mas complicado, né? aceita os mods do canal Loro Magre, todos modos do canal Loro Magre aceita tudo, tá, galerinha? ixi, e agora, hein? eita, passei dentro da cachorra bom, galerinha, passa o download pra você divertir galerinha, instalação eu vou usar apenas, quem já tem todas as DLCs, não precisa usar o complemento, tá? quem tem todas as DLCs, não precisa usar o complemento tem que só usar só a base, que é a número 1, embaixo e DF, número 2, assim, tá? você vai instalar lá, para que criar o seu... para que criar o seu... esse filme tá bom? ah, Loro, eu não tenho DLC eu não tenho uma DLC, eu não tenho todas você vai usar o complemento de DLC abaixo da parte 1, abaixo da base, tá? então vai ser complemento, base é... parte 2, que é a T ok? beleza? você vai colocar aí no alto aí vai ficar bem legal aí o mapa pra funcionar, galerinha passa o teste, depois me fala como é que ficou, galera porque igual eu falei, eu não tenho como eu tenho todas as DLCs, eu não uso complemento, tá? você faz o teste do complemento e me passa aí o feedback, tá bom? lembrando que esse mapa aqui era da 1,37 acho que era da 1,37 nós trouxemos na 1,46 agora na 1,48, tá, galerinha? agora na 1,48 o mapa rosa e finge galerinha, lembrando que é um mapa de dificuldades extremas, tá? é um mapa aí que você... você pegar... você pega... você pega a boleira mesmo nas estradas, viu? bem estreitinha você tem que passar em cima de algumas vias que muitas vezes não dá pra passar, né? aí, eu pedi a velocidade aqui agora foi tá, galerinha? lembrando que o vídeo de download o link vai tá lá no site laurovagner.com vocês vão entrar lá na parte de mapas procura lá, rota FG estradas desafiadoras estradas desafiadoras, rota FG procura lá não precisa subir aqui, hein, galerinha? tô carregando o quê que tá pesado esse jeito? é 14 toneladas de filé de salmão, hein? rapaz, mas tá... calou aí pra subir esse pedaço então, galerinha base do download monta seu perfil quando você já tem o perfil do rota FG você desabasta, você remover os antigos e colocar os novos e lembrando de editar lá no perfil lá os novos que mudou o nome, tá, galerinha? tem que editar você vai tirar o antigo que tá rota FG e aí vai colocar o novo estradas desafiadoras só isso não precisa criar perfil novo é só mudar o... é só mudar os modos da pasta mod, tá? olha que show de bola esse caminhão também é top, hein, galerinha? eu vi vendo que esse aqui é a Scania frontal e de cura do Tiozão Gamer também já tá disponível pra download lá no... site laurovagni.com vocês vão acostumando aí eu vou mostrar no vídeo pra vocês como é que você faz o download direitinho do mapa tá? como é que você vai fazer então o link não vai tá aí na descrição vai tá, o link não vai tá no descrição é o site nosso site laurovagni.com agora você vai fazer o download download por lá vai ter um retorno alto tem que ver agora que o meu retorno tá lá absolutamente alto aqui fora tá muito bem na serra, hein, galerinha galerinha, eu não vou fazer essa viagem toda porque aqui vai ser isso a... 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 e... vai ser a quilometraria CS é... como o trecho é difícil acesso, galerinha bem demorado, tá? bem demorado olha que show de bola, hein? olha que show de bola eu vou até fazer a nossa capa aqui, hein, galerinha a nossa capa assim, ó olha que lindo, hein eee, a nossa capa download galerinha, uma pauta FUJ aí liberado pra download 1.48 galerinha testem, tá? comigo não crashou no meu erro, não deu nada contesta pra mim aí, tá? tá? tá vendo, galerinha? tô testando aí me fala se tem algum ok? beleza? então vamos fazer como é que está no mapa e ver como é que faz tudo, galera então eu vou pausar o vídeo e já volta depois criando e filmou e vocês... segura aí galerinha então já ou... vamo, galera é, rapaz espera aí, rapaz vamos voltar, hein oi gente nós voltamos é, rapaz voltamos aí pra ensinar vocês como criar um perfil aqui no Rota FG então vamo lá vamos aqui no gerenciador de perfil você vai em new perfil novo perfil, né galerinha? você vai colocar o nome do seu do seu perfil, né galerinha? mapa rota coloca rota F G pronto mapa rota FG vou colocar aqui os os arquivos galerinha pra vocês verem como é que funciona vou colocar apenas o mapa galerinha vou mostrar com e sem o complemento tá? é, porque eu como eu já tenho o complemento é como eu já tenho o complemento galerinha eu não vou usar o complemento então lembrando que tem a parte 1 parte 2 e o complemento se você for usar o complemento você vai fazer isso aqui, ó 1 e 2 então complemento base def complemento base def como eu já tenho eu já tenho os as DLCs eu não uso o complemento galerinha lembrando que esse complemento é aquele esquema de opcional, tá? se você tendo ou não tendo não importa se a pessoa tá usando ou não tá? não vai dar diferença o que importa é esses dois aqui esses dois são obrigatórios, tá? então criei o perfil faz de conta que tá aqui o complemento vou confirmar a mudança aí você vai escolher aí o seu avatar seu caminhão de preferência eu gosto que é da Scania que é da Scania eu gosto de Scania então vou colocar aqui minha empresa também o nome da sua empresa né? aí galerinha aqui ó módulo do mapa eu aconselho você mudar pra rota FG tem que mudar senão não vai funcionar tá? o módulo de mapa rota FG e galerinha se você for usar um test tools aí pra poder um é é eu passo a conta eu aconselho desmarcar a opção de novo eu na verdade eu sempre desmarco eu nunca marco tá? beleza? e aí nós vamos criar o perfil olha lá criei o perfil e vamos carregar o perfil mata mapa reflg aí vai perguntar do controle o meu h shift finalizar assistente olha só que legal tá carregando já e vai pedir uma cidade pra gente começar ó qual cidade você quer começar? você vai escolher qual cidade lembrando que as cidades aqui galera é nome de youtubers tá bom? eu vou começar na cidade do cadê do Fernando? vou usar o do Fernando Game aqui cadê do Fernando Game? ele vassa Josimar Game mas o Fernando não tem garagem não vai ter que colocar garagem na cidade de Fernando depois hein vamos lá vamos com o Fernando LW Games pronto confirmar a seleção não precisa do tutorial galera e se você tá jogando a primeira vez eu aconselho marcar o tutorial mas como eu estou começando o jogo já conheço o jogo eu não marquei o tutorial tá? então aí galerinha vai começar aí pra vocês o jogo vocês vão brincar se divertir a vontade ó tá galerinha ó tá aí o caminhão pra gente começar a nossa viagem ó ok? a nossa viagem aí na empresa Atlas né que tá bacana demais tá? então tá aí galerinha Lauro como é que eu faço o download agora dos mods do canal? vamos começar pelo mapa todo mod que eu lançar agora eu vou mostrar tá galerinha? então vamos mostrar pra vocês como que faz o download do mod do mod é eu vou abrir aqui o site laurovagner.com laurovagner.com ó deixa eu mostrar a tela pra vocês opa tela aparecendo a tela aí pra vocês laurovagner.com tá abrindo o site aqui em free downloads free galerinha ó tá? vou fechar propaganda aqui downloads free aqui ó download mapas mapas estradas desafiadoras rota tfg você vai clicar nele e vai fazer o download aqui ele abriu o arquivo tá galerinha? se caso você não conseguir fazer o download não tem problema você vai copiar esse txt aqui ó copiar você vai colar aqui na sua barra de endereço e navegar até o endereço tá galerinha? tá? lembrando que tem a parte base a def e o complemento aqui ó se você já tem tudo os adereços não tem necessário baixar o complemento se você não tem aí você baixa o complemento galerinha lembrando que ele tá com ele é um opcional tá galerinha? ele é opcional aqui embaixo tem instalação pra qualquer dúvida vocês façam o download pra brincar pra se divertir tá? lembrando que gente sempre tem a versão atual aqui ó um ponto quarenta e oito e também aqui ó um ponto quarenta e oito tá? eu vou tá sempre atualizando pra vocês aqui por enquanto galerinha só tá o mapa .fg o mapa Mad Max também vai vim pra cá na segunda atualização que eu vou fazer agora na um quarenta e oito já tem caminhão disponível pra download galerinha Scania 713 Bicode frontal e já tem um ônibus também o Sultana Panorâmica até a gravação desse vídeo tá? tudo na um quarenta e oito beleza? então pra baixar se você for gravar galerinha eu peço a você que coloque este vídeo como download como link pra indicar a galera pra galera acessar e aprender a fazer o download tá bom? beleza? tranquilo? é lógico que depois a pessoa vai passando direto vai fazendo download direto mas eu peço pra assistir o vídeo por aqui galerinha então tá? vai ficar mais fácil agora laurovagni.com e se você ainda não conhece o nosso site acesse o site acesse as nossas lojas pra vocês verem os nossos mods tá galerinha? tem muita coisa bacana e tem mod pago também aqui no canal tá bom? mas vou ficando por aqui fiquem todos com Deus até a nossa próxima live ou gameplay se Deus quiser e eu fui galerinha tchau tchau